Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana e como vocês puderam perceber, quem acompanha o canal e pode perceber, eu estive um pouco afastada daqui. Ainda estava postando lá no meu Instagram, no TikTok também. Inclusive, gente, no TikTok eu tô postando alguns vídeos curtos em inglês, falando ali do meu dia-a-dia, da minha rotina, do que tá acontecendo. Se vocês quiserem me acompanhar lá, eu vou deixar os links aqui na descrição Lá no Instagram eu também tô postando algumas dicas aí de estudo e agora decidi que eu vou retomar o canal também. E pessoal, como vocês sabem, esse é o canal onde eu dou dicas de estudo, dicas pra vocês aprenderem o inglês. Então eu vou permanecer falando disso, peguei algumas sugestões numa caixinha que eu abri lá no Instagram também. Quero trazer o que foi sugerido lá, a galera sugeriu bastante falar de livros, de leitura em inglês que eu quero trazer pra cá também. E agora deixa eu dar uma atualização de vida pra vocês, porque pode ser que o áudio desse vídeo esteja com um pouco de eco, porque eu me mudei recentemente e o apartamento que eu moro agora é um pouco maior, então eu tenho que imobiliar ainda, tem um monte de coisa que eu ainda tenho que comprar e alguns cômodos ainda estão um pouco vazios, que é o caso do meu escritório. Antes era tudo junto, era meu quarto, escritório, sala de TV, era tudo no mesmo lugar. Agora eu tenho tudo separadinho e aí o meu escritório ainda tá faltando algumas coisas aqui, que tem essa mesa e aquela estante que vocês sempre viam lá no vídeo, agora ela tá do outro lado. Mas enfim, vou dar uma atualização aqui pra vocês do que tem acontecido em termos do inglês mesmo. Então pessoal, o final do ano passado foi um pouco conturbado pra mim, eu viajei, eu me mudei no fim do ano passado, então foi bem conturbado, eu acabei não estudando eu não tava fazendo aula, eu não tava gravando, eu dei uma parada nesse lado aí da minha vida pra eu poder focar em outras coisas, então eu senti que o meu inglês deu uma enferrujada. E eu quero muito sentir que eu tô totalmente no nível avançado, hoje em dia eu sinto que eu tô com o pezinho no intermediário e o pezinho no avançado. Vocês já sentiram isso? Porque é uma sensação assim que você sabe bastante coisa, mas tem muita coisa pra ajustar, pra aprender, então eu tô nessa e hoje em dia eu tô tentando focar bastante na conversação, na minha fala, treinar a minha fala e ler bastante também, leio muito, sempre li muito como eu falo pra vocês, mas tô focando bastante nisso hoje em dia pra tentar ver se até o fim do ano eu consigo me sentir totalmente lá no avançado. E aí em termos de listening, eu estou tentando sair um pouco da zona de conforto, porque teve uma coisa que eu percebi que era sempre que alguém me perguntava, ah mas a maior parte do que você ouve você consegue entender? E sim, a resposta era sim. E aí eu percebi que eu tava na minha zona de conforto, que eu preciso sentir um certo desconforto pra eu aprender coisa nova, pra eu pegar coisas mais avançadas. Então, em termos de listening, eu também estou tentando me desafiar um pouco mais. E gente, conversação, vocês sempre me perguntam onde eu faço, onde eu estou fazendo. De início, eu já comentei aqui com vocês, eu não tinha me adaptado muito bem ao Cambly, mas agora tá tudo certo, eu tô conseguindo fazer aulas lá e eu pretendo trazer aulas de lá pra cá. Eu já trouxe algumas, mas eu pretendo trazer com um pouco mais de frequência esse ano as aulas que eu faço lá pra cá. Até pra ter esse parâmetro aí, pra quando chegar no fim do ano, a gente conseguir ver se teve uma evolução, como é que isso aconteceu. E se o meu outro pezinho chega lá no avançado também, né pessoal? Então pessoal, por enquanto é isso. Queria atualizar vocês, falar ainda da retomada dos vídeos no canal. E me contem nos comentários o que vocês gostarem de viver por aqui, o que vocês sugerem que eu traga aqui nesse canal. E se você gostou de saber dessa retomada, não esquece de deixar o seu like, deixe o comentário e ative o sininho pra não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.